Quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás Se eu mergulhar no mais profundo mar Nunca poderei me ausentar do Teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar uma dor Não existem prisões que contenham A voz de quem te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar uma dor Não existem prisões que contenham A voz de quem te adora Senhor Se eu vencer Te adoro Se eu perder Te adoro Se eu subir Te adorar Se eu vencer Te adorar É o meu prazer Nossa força Minha força Minha força vem do Senhor Nada pode calar uma dor Nada pode calar uma dor Nada pode calar uma dor Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Tchau, tchau.